Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar nesse vídeo sobre o consumo máximo de oxigênio, VO2 máximo, que significa a maior quantidade de oxigênio que o sistema cardiovascular é capaz de entregar aos tecidos durante um esforço máximo. E é possível identificar o VO2 máximo por meio de testes e classificar a condição aeróbia de um indivíduo. Hoje nós temos que o VO2 máximo é a capacidade do corpo de inspirar o oxigênio, metabolizá-lo e transformar em trabalho, em energia, em movimento humano. Hoje o VO2 máximo é considerado um parâmetro fisiológico, tanto para a prescrição do exercício, isso para a grande maioria das populações, e é claro que quanto maior o consumo de oxigênio, melhor é o condicionamento físico de uma pessoa. Por isso que se recebe muita atenção quanto ao VO2. Existem diversos testes, diversos meios para encontrar o VO2 máximo, tanto de forma direta quanto de forma indireta e até mesmo sem exercício físico, sem esforço físico, simplesmente utilizando parâmetros de hábitos de vida de uma pessoa. Bom, e para que a gente possa então utilizar a informação do VO2, é fundamental que a gente explique, entenda o que é o VVO2. VVO2 é a velocidade de VO2. A velocidade do VO2 máximo é a mínima velocidade que existe quando nós temos então a identificação do VO2 em um teste físico. E para isso então, eu trouxe aqui um exemplo hipotético de um teste que ele não leva o indivíduo ao máximo, como por exemplo, o teste de Cooper. O teste de Cooper é um teste feito em pista, um teste onde é necessário que o indivíduo ele complete 12 minutos e percorra a maior distância possível. Se você quiser saber mais sobre o teste de Cooper, você acompanha aqui no canal, daqui a pouco aparece aqui em cima, para você ir direto para o vídeo do teste de Cooper. Então, pensando na seguinte linha de raciocínio, um homem de 20 anos de idade, iniciante, realizou o teste de Cooper e completou 2.400 metros em 12 minutos. E a partir disso então, a gente consegue identificar a velocidade de VO2 máximo e então prescrever o exercício nessas informações simples de um teste feito com baixo custo e você pode identificar muitas informações e posteriores prescrições. Pois bem, então, sabendo disso, 2.400 metros em 12 minutos, nós vamos identificar o VO2 e a velocidade de VO2. Vamos lá, olha só. O VO2, pelo teste do Cooper, é identificado pela fórmula D, que é a distância percorrida, menos 504 dividido por 45. Substituindo os valores na fórmula, pessoal, de 2.400 menos 504 dividido por 45, já fiz aqui para vocês, 1.896 dividido por 45, já dá arredondado o valor aí, 42,13 ml quilograma por minuto. É o VO2 estimado a partir do teste de Cooper. Então, aqui nós temos o VO2 do nosso jovem, nosso aluno do sexo masculino, de 20 anos de idade, iniciante em um programa de exercícios físicos. Bom, o que a gente faz, então, com essas informações? Nós vamos utilizá-la para prescrição do treinamento. Sabendo que o VO2 é 42,13 ml quilograma por minuto, nós vamos utilizar uma fórmula, que é uma fórmula do American College of Sports and Medicine, o Colégio Americano de Medicina Esportiva, para identificar a velocidade de VO2. Reforço, pessoal, o teste de Cooper não é um teste incremental, ele não é um teste que tem um aumento gradativo da intensidade do esforço, ele é um teste que visa completar 12 minutos. Só que, por meio de fórmulas, por meio de estratégias, nós conseguimos estimar outros parâmetros. Então, eu trouxe aqui para vocês, olha lá, velocidade é igual a VO2 máximo menos 3,5 dividido por 3,33. O que a gente faz, então? Nós vamos pegar esse 42,13, que foi identificado por meio da fórmula do teste de Cooper e vamos substituir na fórmula para que a gente encontre a velocidade. Aqui, eu já coloquei direto para vocês, 42,13 menos 3,5 dividido por 3,33 vai dar arredondado já o valor de 11,6 km por hora. Então, aqui nós temos uma velocidade estimada de 11,6 km por hora. E, a partir dessa velocidade, nós vamos utilizar as faixas de acordo com as metodologias de treinamento, por exemplo, intervalado intensivo, intervalado extensivo, contínuo intenso, contínuo moderado, e assim por diante, para a prescrição do treinamento, levando em consideração os resultados obtidos em um teste de Cooper. Então, não perca no próximo vídeo, nós vamos olhar esses resultados, nós vamos pegar essas informações e prescrever o treinamento com base nos valores da velocidade de VO2 máximo. Beleza? Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários que eu vou responder a todos vocês. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até o próximo vídeo!